da nossa bancada vota favorável ao projeto porque entende que esse é um projeto fundamental para a democracia porque os símbolos dizem muito se você visita hoje o deputado Atila Nunes, que fez uma bela fala aqui se você visita hoje o centro de Berlim, você vai encontrar o museu do holocausto não é qualquer coisa no centro de Berlim ter um museu do holocausto porque a memória é um direito e a memória é fundamental na construção do presente é disso que se trata então nesse sentido, esse projeto é absolutamente importante para a construção da democracia hoje porque se refere a símbolos de um período ditatorial, violento, onde o Estado o Estado foi responsável pelo desaparecimento, por torturas, por morte, por uma ação absolutamente violenta quero dizer ao deputado que defendeu aqui o regime da ditadura militar que acho muito curioso nesse momento dizer que a democracia deveria levar a consulta das pessoas coisa que o regime militar nunca fez coisa que o regime da ditadura militar nunca fez acho muito importante sim que exista consulta aos moradores que se faça o debate com os moradores, acho extremamente importante sempre, em qualquer episódio, deva ter a consulta aos moradores até o esclarecimento que representa aquele nome, o que representa aquela memória acho que isso é importante sim, coisa que não aconteceu no regime da ditadura civil militar onde esse parlamento foi fechado, onde os parlamentos foram fechados porque não convive com a democracia, é disso que se fala então foram 21 anos de uma ditadura absolutamente violenta esse processo de memória, esse processo do simbolismo, esse processo de direito à sua história não acontece só aqui isso já aconteceu no Chile, no Uruguai, na Argentina e trouxe grandes avanços para o processo democrático desses países é disso que se trata então não é um projeto vingativo ou um projeto que trata de qualquer governo anular uma oposição de outro não, trata-se de um período histórico que qualquer pessoa que argumente aqui ou por ignorância ou má fé pode tentar desvirtuar isso mas não, a gente está falando não de uma oposição a qualquer governo a gente está falando de um regime ditatorial que existiu, que foi forte, teve consequências e que esses simbolismos não podem estar na memória dessa população sem qualquer debate mais profundo então o projeto é absolutamente importante para os dias de hoje e cabe sim a não homenagem a pessoas que foram responsáveis por um dos períodos mais violentos da nossa história o voto do pessoal é favorável